De repente, não mais que de repente, fecharam-se as ruas, as avenidas, os hotéis, os aeroportos, as casas, os comércios, as fronteiras, as pessoas fecharam-se em copas. E tudo começa a se desmoronar. Despencam-se as bolsas, despencam-se a economia, estoura uma epidemia, se propaga uma pandemia. De aceso, apenas uma tela, transmitindo as notícias para um cárcere privado. Acendemos então uma vela, para cada corpo abatido pelo vírus, e não importa se é pobre ou se é rico, só que o pobre, o pobre sempre será o mais atingido. Alastrando esse imenso desespero, o povo não tem de onde tirar dinheiro. Estava aí, sempre na sua correria, para aliviar suas mazelas. Estamos todos em sentinela, mais que um bater de panelas. Como conscientizar uma favela? Se o produto de limpeza ou álcool em gel passa a ser um artigo de luxo com seus preços absurdos. E o presidente? O presidente com seu discurso obscuro, assassinando a todos nas suas entrelinhas, afirmando que tudo não passa de uma gripezinha. E o mundo? O mundo entra em quarentena. Matando assim esse poema. Disfarçando o mecanismo de um sistema genocida. Pois não sabemos bem a lógica. Talvez seja uma arma biológica. O que nos resta? Nos resta é continuar sobrevivendo, se precavendo por todos esses meios que conhecemos. Junta a isso, usando todos os nossos instintos. Pois se não morrermos de fome, morreremos pelo vírus. Covid-19.